O meu tema favorito de todos os temas que apareceram no concurso nacional unificado, CNU, Banca César Grand Rio, foi o tema do bloco 4, quando trouxe a abordagem da gestante. Fazer um paralelo entre gestante, trabalho, estigmas, insalubridade, é algo que a gente precisava discutir, precisava conversar. Era o tema que eu queria que tivesse caído, por exemplo, no Enem, e quem sabe aí é uma amostrinha daquilo que pode aparecer. Então, se você fez o bloco 4, ou se você não fez, eu acho que é o momento da gente conversar um pouquinho sobre como essa prova apareceu, como ela foi abordada, os textos motivadores, o que foi pedido para escrever, e também já uma análise desse tema, que para mim é um tema que vai aparecer em alguns outros concursos por aí, e em pouco espaço de tempo. Bora comigo! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de português e redação aqui do Redação Online, toda semana com vídeo novo, com conteúdo, com dicas para vocês sobre redação, e nós nos preparamos tanto para esse concurso nacional unificado, foram tantas lives, foram tantos acertos de temas, né? Inclusive, o tema do bloco 8 mesmo aí, intermediário, foi acertado na mojica certinho, lá no blog, tinha a estrutura completa, né? Só não mandou bem quem não quis. Mas o bloco 4, que falava do trabalho e saúde do servidor, também não foi diferente. Eu sei que muitas vezes a aposta foi saúde mental para alguns professores, mas caiu gestante. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar grudadinho aqui na gente. Acesse a nossa plataforma, olhe os nossos pacotes de correção de redação. Eu tenho certeza que você não vai parar a sua vida de concurseiro aqui. Você vai continuar. Tem muito concurso ainda este ano, no ano que vem. E redação é algo que você realmente precisa estar muito, muito, muito preparado. Vamos analisar juntinho aqui como a Sesgran Rio traz esse tema, que é um tema tão sinuoso, né? Em relação à mulher, em relação à gestação, em relação a direitos, à insalubridade e ao trabalho, tá? É um tema debatido há bastante tempo já, né? Porque ele traz a questão feminina, ele traz a produtividade, ele traz o empoderamento, mas ele também traz e aborda as desigualdades. Quando a gente olha aqui, o tema, e a Sesgran Rio pede que a gente primeiro considere o caso hipotético apresentado a seguir. Então, ela traz uma hipótese, uma abordagem que não é verdadeira. Não foi um texto de apoio sobre o que alguém fala ou sobre uma pesquisa, tá? Falou que assim, uma gestante que desempenha uma atividade classificada como insalubre, em grau médio, requisitou o seu afastamento das atividades funcionais. Então, tem um caso que contextualiza. No entanto, nesse contexto hipotético, apenas as atividades insalubres, em grau máximo, a recarretaria o afastamento da grávida em suas ocupações. As atividades insalubres, em grau médio ou mínimo, podem permitir que a gestante seja afastada. Porém, a gestante terá que apresentar um atestado de um médico de confiança, que, expressamente, recomende seu afastamento do ambiente insalubre dessa gestação. Então, tanto traz a questão aqui do tipo de caso, quanto traz conhecimento específico, quando que ela pode, por que que ela pode e quais são as implicações disso. A mesma gestante indagou sobre o exercício de seu trabalho durante a lactação, tendo-lhe sido informado que, neste caso, seria indispensável ao adestado médico que recomendasse o distanciamento da atividade desempenhada. Em qualquer hipótese, a gestante ou lactante continua a receber o adicional da insalubridade. E aí, vem o grande pedido que diz assim pra gente, né? Nesse contexto dito anteriormente, dito hipotético, mas trazendo verdades, né? Elabore um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas, em que, de modo fundamentado, desenvolva os seguintes aspectos. Aspecto número 1, tá? O que é uma atividade insalubre e o que a caracteriza? Por que que a gente tem essa primeira bolinha aqui, que é muito importante, né? A banca pediu um contexto, tá? A banca pediu aqui, direto, um contexto. Então, ela pediu pra gente, assim, contextualize o que é a atividade insalubre e caracterize, tá? Fator importante, porque ele traz cinco pontinhos pra gente e já, né, ele larga aí no primeiro, dizendo como a gente deveria ter contextualizado. Depois, ele diz assim, a argumentação consiste sobre se há proteção adequada à mulher gestante ou lactante ao nascimento e ao futuro recém-nascido, nesse contexto hipotético. Então, ele pede a argumentação consistente, tá? Ele pede, chai, mas é porque é assim, porque aqui fala um texto dissertativo contínuo. Pois é, fala de um texto dissertativo contínuo, mas, né, apesar disso, traz pra gente aqui, ó, vou até arriscar aqui o dissertativo, né, aqui traz a questão da argumentação. Então, você tem que trazer posicionamento, mas aqui, é uma argumentação, não é livre, assim, é o que eu acho. Não, uma argumentação consciente, porque é um caso específico, né? Depois, traz a questão da empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres e o seu impacto no mercado do trabalho. Aí, já está questionando, já que mulheres engravidam podem ou devem ser contratadas para trabalhos insalubres? Gente, isso dá um pano pra manga e isso dá uma polêmica gigante. Depois, fala da proteção da gestante e da lactante de forma adequada no ambiente de trabalho. E, por fim, a correlação entre a proteção da mulher gestante e lactante e a igualdade de todos perante a Constituição. Gente, não esqueça do artigo 5º da Constituição que vai falar sobre a igualdade. Por que é pano pra manga? É pano pra manga porque é um tema que envolve mulher, contratação, trabalho, o estigma relacionado aí, histórico que o Brasil tem sobre a mulher ser demitida devido a ela engravidar, né? Dados, dados que mostram que as mulheres são demitidas logo após a gravidez, né? E aqui questiona a contratação dessas mulheres. O que a gente sugere de abordagem aqui pra vocês, né? Primeiro, o que é uma atividade insalubre, né? Então, definir a atividade insalubre como aquela que expõe o trabalhador e agentes nocivos, a saúde acima dos limites tolerados, que é a insalubridade. Depois, a proteção adequada à gestante e lactante, nascitura e recém-nascidos. Aqui, discutir, né? As medidas legais são suficientes para garantir a saúde e a segurança das gestantes e lactantes em ambientes insalubres, considerando a necessidade de atestados médicos. E a gente entra num momento profundo, né? Até a validade dos atestados médicos, tá? E realmente numa questão de segurança do trabalho, né? Que não sou eu, Chayane, que não tenho esse conhecimento técnico. Mas qual a implicação, né? Da segurança do trabalho para a gestante? Afastamento total? Não? E aí entra o conhecimento técnico, né? Então, sugestões aqui ainda, né? A questão de analisar como as restrições para gestantes e lactantes em ambientes insalubres podem influenciar a empregabilidade. Será que elas deixariam de serem empregadas? Aqui, a Constituição e a legislação trabalhista que garantem a proteção da gestante e do lactante, eles são protegidos por lei, né? E, por fim, a questão de discutir a conciliação entre proteção especial oferecida às gestantes e lactantes e o princípio da igualdade estabelecida na Constituição. Porque se você fala em algum momento que não deve ser contratado, será que você não fere o quinto artigo da Constituição? E aí gera-se e cria-se toda uma problemática que não é interessante acontecer? Então, realmente precisa aqui ter bastante cuidado ao escolher as palavras para que você confira os direitos humanos, para que você siga uma ordem cronológica dos seus conhecimentos aplicados aqui na redação, né? Se esse tema fosse um tema de Enem, eu tenho certeza que a gente teria muita gente ferindo os direitos humanos, muita gente tangenciando, muita gente indo para o feminismo, para o empoderamento, que podem ser falados, mas aqui, aqui a gente tem a visão técnica. Então, cuidado para você não ter ido para o que você acha, para o que você sente, e saído um pouquinho da visão técnica ali, tá? Vai me contando aqui embaixo como você fez a sua prova do Bloco 4, e se você não fez, como você teria feito? Se fosse esse tema, né? Se o tema fosse a empregabilidade, ó, pegasse aqui, né? A empregabilidade das mulheres em funções insalubres e o impacto no mercado de trabalho, se o tema fosse esse de qualquer outro concurso público, como será que você teria escrito a sua redação? Eu teria adorado, mas eu precisaria também parar e pensar bastante. Combinado? Se você vai fazer outros concursos, não esqueça de acessar a nossa plataforma, ficar por dentro aqui do canal toda semana, pegar todas as dicas que você pode de redação, para que você melhore cada vez mais a sua escrita. Eu te espero na plataforma, nas aulas, te espero na correção, e te espero aqui para mais dicas. Um beijo! E aí